E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Lego Marvel Vingadores, né? Estamos aí à procura dos personagens, vamos continuar aqui então, beleza? Vamos lá. Vamos primeiro buscar aqui vários tijolos aí, né? Pra gente começar a tentar pegar o máximo que puder. E vamos lá. Opa, deixa eu já mudar aqui. Cadê a outra que tá aqui na água? Isso. Vou pegar aqui uma que fica invisível, né? Vamos lá na viúva. Pronto, agora vamos entrar. Preciso quebrar aqui, né? Então vamos pegar outro personagem agora. Nós pegamos um esses dias, no vídeo passado aí que eu não lembro quem é, que dá um grito, cara. Eu não consigo lembrar. Talvez ele quebraria o vidro, né? Pessoal, já deixa o seu like aí, beleza? Deixa o like aí, compartilha aí nas redes sociais. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva aí, seja bem-vindo também. E curta a fanpage aí, galera. Curta a fanpage aí, que vocês... Pra vocês conseguirem seguir por lá também, né? Pra ver os vídeos lá, que é mais fácil pra vocês chegarem. O YouTube muitas vezes não notifica vocês, então... Eu vou vocês lá. Sempre terça, quinta e sábado tem vídeo no canal. Então vai na fanpage lá ou no canal mesmo, você já consegue ver um vídeo novo. Ah, pegamos um tijolinho. Um aqui atrás de outro. Óbvio. Cara, esse tijolo aqui eu não sei onde que ele tá, velho. Faz vários vídeos aí que eu tô tentando achar ele, eu não consigo. Deixa eu ver se ela consegue derreter aqui com esse raio dela aqui. Não, não dá. Vamos lá, vamos lá, foi ele que dá certo. Eu acho que não tem entrada aqui, ó. A gente já pegou, mas não tem entrada pra nenhum lugar aqui dentro. Tem que descobrir onde que tá esse tijolo. Vou deixar ele pra depois. Mais um pra cá, desce. Recebi relatório de uma perseguição em alta velocidade. O primeiro a tirar o da estrada foi a prioridade na sua... Vamos lá, apertar o do verdinho. Opa. Vamos lá, tem mais um aqui pra apertar. Só seguir aqui. Ah, mais um aqui. Ixi, me achou... Ah, deu certo. Pera aí. Vai. Agora. Pra cá. Opa, mais um. Vai lá, parece isto. Pronto, agora sim. Vou pegar mais um tijolinho. Vamos lá, mais um. Vamos com a parte. Vamos lá, vamos em busca de mais outro tijolo. Os famosos gold bricks, né? Aqui. Agora aqui tem que fazer o quê? Nossa. Vamos lá, vamos com o... Cidadão ali. Ixi, errei. Vai, 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 vai. É certo lá. Vai dar tempo. Acho que é melhor aqui pegar o Homem de Ferro, hein? Calma aí. Vai, feio. Isso. Vai. Um. Quatro. Falta mais um. Cadê? Ah. Vai. Ah, deu certo? Ah, não deu tempo, cara. Tem que ser mais rápido. Vai. Um. Dois. Três. Vai, 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 vai. Puff. Que é fácil. Vamos lá. Mais um tijolinho pra conta. Vamos ter um aqui atrás? Não, pô. Essa aqui pode ser fácil. Vamos ver. O cara acerta aqui, ó. Derretei aqui o bagulho. Sai daí, véi. Ih, ele não derrete? Não. Vamos trocar, então. Vou pegar outro Homem de Ferro. Eee. Isso, ó. Tijolinho fácil. Fisquinho. O que é isso aqui? O que ele tá aparecendo de novo? Ah, não. Vamos destruir a estátua do Hulk também aqui. Vai que tem alguma coisa, né? Tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mais... Pra mais um tijolinho. Opa, passei. Aqui, agora aqui tem que pensar, tá? Vamos mudar de novo o personagem. Como que eu vou fazer? Tem que pisar aqui? Ah. Aqui é só pular, né? Agora, aperta. Nossa. Sobe. Ih, tem que mudar o personagem, pô. Nossa. Sobe, sobe, sobe. Aí, subiu. Aí. Ó, o arqueiro bugado. Ó. Acerta. E agora? Será que já vai? Nossa, rapidão. Isso. Vamos lá. Vamos lá com o ombro de ferro, então. Pronto. Mas vamos buscar mais tijolo. Tem tijolo perto aqui. Aqui. Ah, tá o cara certo aqui. Cadê o... Cadê o arqueiro? Ih, moleque. Nossa. E agora? Ah, agora tem que mudar de novo o personagem. Vai entrar aqui. Ainda bem que ele tem raio, né? Estoura tudo aí. Pronto. Mais um tijolo. Sai com ele aqui. Depois ele não sai sozinho. A gente tem que ficar voltando. Vamos comer de ferro ainda. Vamos lá. Tem mais tijolo aqui atrás. Aqui. Ah, aqui, ó. Acho que ia ter que ser o Corvette, hein. Cadê o Corvette? Eu fico lá. Ai, marcação. Aí, quebra aí, véi. O que é isso? Cadê o Corvette? Tá nadando já? Eita, aqui. Sobe que isso. Ah, vamos manipular isso aqui que ele consegue. Não, peraí. Agora, só quebrar? Beleza. Bom, deixa o homem de ferro quieto aí. Vamos ver se ele segue a gente. Mais um tijolo pra cá. Opa, aqui. Sobe. O que é isso? Será que é só pisar ali? É, tem um peixe ali que não vai deixar pisar. Vamos ver. Dois. Errei. Nossa, com esse cara aqui é difícil, hein. Nossa. Aí, deixa eu pegar uma pessoa que não voa, né, senão não vai ter jeito. Vamos do começo. Ó, aqui, um. Dois. Três. Quatro. Aí, moleque. Acabou. Isto. Deixar ela se virar ali com o peixe. Tubarão, sei lá o que é aquilo. Vamos lá, mais tijolinho. Eu tenho que conciliar tijolo com o personagem, senão... Depois fica difícil. Tem aqui atrás. Isso. Ixi, agora eu mandei o Corvette embora. Vamos pegar o Corvette. De novo, que a gente já tem... Carregado aqui já, né. Pronto. Será que tem mais? Ah, tem mais pra fazer. Vamos subir aqui. Aqui, um. Pra aí, velho. Isso. Deixei o mais um. São quatro no total, por exemplo, gente, ali, né. Vou ter que achar os outros, vamos ver. Aqui atrás. Isso. Ah, o outro tá lá atrás agora, quer ver? Dá a volta por aqui mesmo. Pra cá, vem, feio. Nossa, demora. Pra cá. Aonde tá, não sei. Acho que é pra cima, vamos lá. Aqui, ó. Será que dá pra fazer em pé aqui, ó? Voando. Ih, moio, hein. Ah, que dá. Enchei agora. Ai, cara, não cai não. Fica em cima. Como que vai fazer, moio? Deixa eu ver o texto de frente, calma aí. Agora vai. Eee. Mais tijolo pra coleção. Tijolo pra cá. Vamos pegar. Vamos pegar. Agora vamos lá. Tem mais tijolo pra cá. Vamos pegar. Opa, aqui. Mas tem coisas ruins acontecendo. Vai dar um de ferro. E que precisam de sua atenção. Usar outro personagem. Deixa eu pegar aqui o... Vai vir um arqueiro de novo. Vamos lá. Vamos mexer de flecha aqui em cima. Nossa. Agora tem que subir lá. Será que eu consigo subir com... Corvette? Ah, mais flecha lá atrás. Vamos lá, velho. Vamos lá, mexer aqui, 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 aqui. Abre. Nem precisa, né? Se pegar o Corvette aqui, já era. Mais um tijolinho. Mais um tijolinho. Tem mais um aqui atrás. Vamos pegar ele. Onde que é? O outro tá perto aqui? Ixi, ali em cima, será? Eu tenho uns tijolos aqui que é meio sinistro, cara. Você não sabe onde ele fica. Esse aqui é até embaixo, Marcando. Mas eu não sei onde que vai. Que estranho. Deixa eu vir pra cá pra ver se... Ah, pode ser que seja aqui embaixo. Ah, quer ver só? Não, aqui não é. Onde será que tá esse tijolo, cara? Onde será que tá esse tijolo, cara? É mais um tijolinho difícil de a gente encontrar. Você está aqui, ó. Tá marcando pra baixo, aí você desce aqui, ó. Vem, caralho. Você vem pra cá... Ah, peraí. Vem, volta, Corvette. Pelo amor de Deus, como é difícil de andar com esse cara, velho. De voar. Acho que é aqui, ó. Ah. Ixi, aqui vai ter que ser um cara rápido, hein. É, deixa eu pegar o... O paizinho aqui, cadê? É o Quasar. Quasar, Quasar. Ah, não. Não é rápido. Não lembro qual que é o outro cara que é rápido, né. Olha o trem atrapalhando nós. Que coisa que é rápido, né. Ué. Ixi, agora morreu, hein. Ah, deixa eu ver se tem alguma... Informação. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5 Nossa, que fácil Achei que ia ser mais complexo Mais um tijolinho Esse cara tá um rápido que eu não consigo guiar ele Vou subir Vamos dar aqui pra um cara que voa e... Vamos procurar mais alguma coisa Mais um tijolo aqui, vamos ver Esse aqui tá osso, tem que descobrir o que é pra fazer Vamos subir aqui né Ah tá Vamos lá, vou virar aqui o Capitão América Tem que ser um cara que atira aqui né Deixa eu pegar o outro Cadê o que vem aqui Vamos dar pra um cara que atira Demorou muito não Pronto Vou jogar daqui mesmo Vai filho Será que deu? Errou Ah O cara errou velho Um, dois E Vai Ah, segundo acerto Mais um tijolo Agora vamos pegar o cara que voa de novo E vamos lá Vamos atrás do personagem né E o personagem ou o veículo Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente Aqui é personagem Agora onde que tá Aqui é veículo Ah, deixa eu ver Vamos mudar aqui pro Mercúrio Pra gente pegar uma personagem Pegar um veículo mais com o Mercúrio Que é melhor Vamos ver se dá certo Mais fácil com o carro Demora muito Porque o carro fica enroscando Nossa Bora Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Não Vai vai Mas Nossa Corre Corre Tô pela mulher Nossa Nossa Andou pra caramba já Vai 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 Agora acabou O veículo Lula 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 Depois a gente vai fazer vídeo Mostrando todos os personagens De todos os veículos Aí viu Fica tranquilo Vamos lá O que que é isso aqui Mais um Veículo Depois a gente pega Se a gente consegue pegar um personagem agora Não é aqui não Ah, esse aqui é o que eu tava atrás Tá com vontade de sujar as mãos Estamos recebendo relatórios de lixo pra ser recolhido na sua área Como você sabe Aqui não é personagem não Vamos ver esse veículo aqui Vamos lá Cadê o Mercúrio Vou pegar o Mercúrio de novo O que é esse cute O que é isso aqui? Está fora Deixas Bem melhor do que o carro velho, o carro demora demais e fica roscando, ó, aí já era, era pra pular com o carro, mas, carro 1940, vou pular com o carro só pra vocês verem aqui, porque eu não fiz com o carro, não compro. Pegar um veículo aqui. Deixa eu ver um aqui, pegar esse pequenininho aqui, ó. Vamo lá, vamo adiantar, vamo pegar uma... Ai, me respondi não, hein? Vambora, 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 vambora! Tô louco, né? Comecei a pilotar um pouco de carro aqui, que a gente não vinca muito com o carro. Peraí, feio! Vamo lá, fazer essa missão aqui, ó, chamo o personagem, vamo lá. Cuidado no lago, dizem que alguém foi atacado por um urso lá outro dia, dá pra acreditar? Pois eu te falo, quem ouviu falar de um urso no Central Park? Se porém eu vicio um, eu tenho um amigo verde grande que ia gostar de conhecê-lo. Vamo aceitar a missão. Ó, cheio de urso aqui mesmo, cara. Vem! Para, que urso forte! Ó, vai levar! Fugiu! Ixi, cadê, 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 cadê o urso? O urso não, o Hulk. Corre, corre! Não! Isso foi demais. Vale até eu dizer que isso foi incrível. Opa, aqui que ele virou a mim. Loferrigno? Loferrigno? Ferrigno? Nossa, como que fala isso? Loferrigno, vai. Sei lá. Loferrigno? Vamo lá, vamo pegar ele. 10 mil só. Loferrigno? É... Deve ter poucas habilidades. Deve ser forte, vamo ver. Não faz nada. Uau, não. Vai, não. Lofa, não. Não faz nada, cara. Vai. Cara dele. Cheio da musculação, olha lá. Vamo apertar o triângulo pra ver. Ah, ele faz alguma coisa. Ficou verde! que doido eita uma metamorfose surpreendente ganhou conquista ainda ah, ele virou um Hulk, velho tipo um Hulk caramba miniatura de Hulk, velho, que legal que legal vamos lá, vamos procurar outro personagem aí cada um, meu mano esse aqui, ó aqui é veículo outro veículo ali na frente estão ali lá na frente vou passar aqui tem personagem aqui perto, vamos ver opa, aqui tem um, desce isso parece que não muda nunca se locomover numa cidade como esta pode ser um pouco estressante às vezes, especialmente hoje em dia com monstros verdes gigantes correndo pelas ruas em roupas de baixo mas nem sempre foi assim, sabe vamos aceitar de novo voltando no tempo, né vamos seguir ela ah, então temos que dirigir qualquer veículo deixa eu achar um aqui para ele para aí dá esse veículo aí e aí cadê a mulher? sai daí, feio esse carro ruim, mano é antigo e agora, né vamos nossa, atropela aí todo mundo aí tá pra cá não posso esperar mais preciso voltar para a RCA que chegou para a companhia telefona o carro não vira, velho você poderia me dar carona, por favor? ó, já tá dentro do carro já que carro ruim de guiar, mano dirigir oi, segura aqui pra direita atropela todo mundo aí, vixi vamos lá, vamos lá esquerda esquerda direita a esquerda agora, nossa pronto, chegou só isso eu vou desejar, mas você me trouxe até aqui isso já é um começo vem, devo correr eu tenho um super segredo telefones para atender tchauzinho que que eu ganhei gato do inferno você é louco, mano nossa que isso, mano sai daqui para um lugar mais fácil cadê o garoto verde lá aqui, vamos pegar a gata do inferno alô, cara Stan Lee que legal alô, cara que louco vamos lá vamos pegar ela 45 mil gata do inferno cada um é bonita a mulher, hein ó deixa eu vir para esse lado não, aqui não e gata do inferno foi eu, hein deixa eu descer aqui vamos ver se fica melhor tem grade ali gata do inferno bonito, mas pena que o nome é meio sinistro o que será que essa mulher faz vamos ver ó, roda será que essa mulher faz alguma coisa não ela roda aqui também é, não tem poder assim para atacar, né ó, com difusão bolinhas não é, não faz nada não vamos lá não voa então pegamos dois personagens aqui já e alguns mais tijolos e algumas coisas aí, né então vou encerrar o vídeo por aqui se você gostou continue comigo aí, beleza até a próxima valeu